Se eu for ligar para o que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louca. E a gente não nasceu para ficar louca, sim, nasceu para nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. Se eu for ligar para o que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louca. E a gente não nasceu para ficar louca, sim, nasceu para nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. Se eu for ligar para o que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louca. E a gente não nasceu para ficar louca, sim, nasceu para nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade.